O Android é um sistema operacional baseado no núcleo Linux, projetado principalmente para dispositivos eletrônicos móveis, como smartphones e tablets, com tela sensível ao toque ou interface de usuário baseada na manipulação direta. É o sistema operacional móvel mais utilizado no mundo, com mais de 2,5 bilhões de dispositivos ativos em 2023. Principais características do Android. Abundância de apps. Existem milhões de aplicativos disponíveis para Android, de jogos a ferramentas de produtividade. Personalização. O Android é um sistema operacional altamente personalizável, permitindo que os usuários alterem a aparência e o funcionamento do seu dispositivo. Atualizações. O Google lança atualizações regulares para o Android, adicionando novos recursos e corrigindo bugs. Mas, nem sempre foi assim. Em 2003, os criadores fundaram a Android Incorporação, com o objetivo de desenvolver um sistema operacional inteligente para câmeras digitais. A ideia era criar um sistema que fosse mais fácil de usar e que oferecesse mais recursos do que os sistemas existentes. No entanto, a empresa percebeu que o mercado de câmeras digitais não era grande o suficiente para sustentar o desenvolvimento de um novo sistema operacional. Em 2005, a Google comprou o Android Incorporação e mudou o foco do sistema para dispositivos móveis. O primeiro dispositivo Android, o HTC Druin, foi lançado em 2008. Ele tinha uma tela sensível ao toque e rodava o Android 1.0. O sistema era ainda bastante rudimentar, mas tinha o potencial de se tornar uma plataforma poderosa para dispositivos móveis. Nos anos seguintes, o Android passou por uma série de melhorias. O Google lançou novas versões do sistema, adicionando novos recursos e corrigindo bugs. As fabricantes de dispositivos móveis também começaram a investir no Android, lançando uma ampla variedade de smartphones e tablets com o sistema. Hoje, o Android é o sistema operacional móvel mais utilizado no mundo. Ele está presente em mais de 2,5 bilhões de dispositivos, de smartphones a tablets, de TVs a carros. O sistema se tornou uma plataforma essencial para a indústria de dispositivos móveis, e continua a crescer e se desenvolver. Cronologia do Android 2003, Fundação da Android Incorporação 2005, Aquisição da Android Incorporação pelo Google 2008, Lançamento do HTC Druin, o primeiro dispositivo Android 2009, Lançamento do Android 1.5 Cupcake 2010, Android 2.0 Froil 2011, Android 3.0 Honeycomb, para tablets 2012, Lançamento do Android 4.0 Ice Cream Sandwich 2013, Android 4.1 Jelly Bean 2014, Lançamento do Android 4.4 KitKat 2015, Android 5.0 Lollipop 2016, Lançamento do Android 7.0 Nougat 2017, Android 8.0 Oreo 2018, Lançamento do Android 9.0 Pie 2019, Android 10 2020, Lançamento do Android 11 2021, Android 12 2022, Lançamento do Android 13 2020, Lançamento do Android 14.0 2023, Android 14.0 E já estamos no aguardo para 2024 do Android 15 que o Android continua a evoluir e se desenvolver, oferecendo uma ampla gama de recursos e opções para os usuários. É um sistema operacional poderoso e versátil que é essencial para a indústria de dispositivos móveis. E esta foi uma pequena descrição do sistema Android, que é uma história de sucesso. Amigo, se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se achou nosso conteúdo interessante sem enrolação, que tal se inscrever? Seria simplesmente espetacular. Obrigada a todos pelo carinho e companhia. Um grande abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá. Antraskar Channel. Sempre com você.